11 horas e 5 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tá ligando agora ao televisor, você que não viu nenhuma conversa no WhatsApp, você que não entrou na internet, que eu acho muito difícil, não tá sabendo, mas o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do acórdão do TSE de fazer eleições aqui no nosso estado do Amazonas, no próximo domingo do dia, no primeiro domingo do mês de agosto, a gente acordou hoje com essa notícia que foi dada ainda ontem à noite, quem tá aí acompanhando todos os noticiários já tá com essa informação desde ontem à noite, nós aqui do programa da comunidade que já estávamos fazendo entrevistas com os candidatos que já haviam registrado a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, ontem nós recebemos aqui nos nossos estúdios, o candidato do PT, o José Ricardo, recebemos o ex-governador Amazonino Mendes aqui também na segunda-feira e hoje nós receberíamos o candidato Eduardo Braga, tudo foi suspenso, ele comunicou a produção do nosso programa da comunidade ontem à noite ainda, dizendo que não viria mais, porque ficou em Brasília para acompanhar toda essa situação política que hoje o Amazonas está vivendo e hoje cedo nós pedimos que Juscelio Paiva, nossas equipes de reportagem que todas estão nas ruas aí da cidade, nos principais órgãos envolvidos com essa decisão do STF por meio do ministro Ricardo Lewandowski e ele vai trazer informações para a gente hoje, o Juscelio Paiva já trazendo o balanço, fazendo o balanço político sobre esse dia que amanheceu tão diferente aqui no nosso estado do Amazonas. Vamos na reportagem do Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, o ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou ainda nesta quarta-feira a suspensão da eleição suplementar para governo do Amazonas, marcada para o dia 6 de agosto deste ano. O ministro deu deferimento a uma ação cautelar do ex-vice-governador Henrique Oliveira, cassado por compras de votos junto ao então governador José Melo, no pleito de 2014. Por enquanto, a decisão não prevê o retorno de Henrique e José Melo ao governo, mas mantém o governador interino, Davi Almeida, no cargo. No entendimento do ministro do Supremo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não julgou os pedidos de embargos feitos pelo então governador José Melo e pelo vice Henrique Oliveira. Mas de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas, eles ainda não foram notificados sobre a decisão. Inclusive, nove candidatos já estão fazendo campanha eleitoral para o pleito deste ano. E a cobertura completa a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Marquinhos Pereira está no Tribunal Regional Eleitoral acompanhando a movimentação também por lá. Nós vamos trazer ainda no decorrer do nosso programa as últimas informações e o que é que está acontecendo na cidade por causa dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão que tirou o governador José Melo do cargo e também determinou as eleições diretas, que são aquelas eleições em que todos nós vamos votar na urna diretamente, foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Que está hoje aqui nos nossos estúdios e vai conversar conosco sobre essa situação é o cientista político e advogado, o doutor Carlos Santiago, que sempre atende o nosso socorro. Nós ligamos para ele o quê? Umas 5 da manhã? Mais ou menos. Mais ou menos por aí, né? Para poder conversar conosco sobre esse dia tão sugêneres, um dia tão diferente que a gente está enfrentando aqui na nossa cidade, no nosso estado. A gente fala cidade porque os impactos imediatos acontecem aqui na nossa capital, que é onde os órgãos estão estabelecidos, onde está a sede do governo, onde está o Tribunal Regional Eleitoral. E é onde a gente começa a ver a primeira movimentação do dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Acho que é um momento interessante do estado discutir esse assunto, até porque o cidadão não sabe se hoje temos um governador interino, no caso Davi Almeida, ou se a qualquer momento pode retornar o cargo o ex-governador e pode ser governador José Melo e Henrique Oliveira o seu vice. Vamos fazer uma recapitulação. O que que aconteceu? O Tribunal Regional Eleitoral entrou, foi solicitado uma ação no Tribunal Regional Eleitoral que determinou, sentenciou, a partir de um acórdão também, porque também é um órgão colegiado. Houve um recurso, foi para o TSE que acabou em maio, lá no início de maio, determinando a cassação e inegibilidade por oito anos e ainda as eleições diretas do nosso governador e vice. Como é que ficou essa situação no momento da decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral? O que foi que aconteceu naquele momento? Olha, o Tribunal Regional Eleitoral, em julgamento, determinou a cassação de José Melo e Henrique Oliveira. E o Henrique Oliveira e o Zé Melo fizeram recursos ao Tribunal Superior Eleitoral. E esse recurso teve um efeito suspensivo. Quer dizer, naquele momento o Tribunal Regional Eleitoral aguardou para a execução da sua sentença e aguardou o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, por cinco votos a dois, negou o recurso do José Melo e do Henrique Oliveira, ou seja, manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E, mais do que isso, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral determinaram de imediato o cumprimento da decisão da cassação e novas eleições a partir da... deram uma interpretação à lei 3.165 de 2015, que determina eleição direta. Ou seja, o cidadão vai votar novamente para governador. O Tribunal Regional Eleitoral recebeu esse comunicado da decisão desse recurso do Tribunal Superior Eleitoral e providenciou um calendário eleitoral para o dia 6 de agosto do primeiro turno para que acontecessem as eleições conforme a determinação. O candidato, o vice-governador, que teve uma decisão desfavorável, tanto no TRE local como no Tribunal Superior Eleitoral... Deixa eu só interromper rapidinho. Antes disso foi interposto o embargo de declaração da decisão do TSE. Exatamente. Esse embargo de declaração, o TSE resolveu não dar o efeito suspensivo, que é esse efeito suspensivo que o senhor está se referindo aí. Exatamente. E aí veio o vice-governador. Ele não só negou os efeitos suspensivos, quer dizer, ele nem sequer determinou que o acordo fosse publicado para que efetivasse, para que se executasse a decisão dele, pelo contrário, de imediato, sem nem publicar os acordos e mais do que isso, também negou para os embargos o efeito suspensivo, que o Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, acatou o Tribunal Regional Eleitoral. Então, quer dizer, em função disso, o vice-governador Henrique Oliveira foi ao Supremo Tribunal Federal com uma cautelar, com um pedido de eliminar para que os embargos que ele propôs no Tribunal Superior Eleitoral tivesse o efeito suspensivo. Ou seja, enquanto não se julgar os embargos, ou seja, aquele recurso que nós chamamos de embargo pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não tem o efeito, que não seja executado o acordo que é pela cassação dele e do governador Zemeiro. Aí, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Na época que foi deferida essa decisão aí, de não concessão desse efeito suspensivo, só para o pessoal de casa entender o que significa esse efeito suspensivo. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral fica suspensa. Não se pode executar as determinações do acórdão, que seriam justamente a deflagração imediata da eleição direta, a cassação efetiva do governador Evice e a inexibilidade por oito anos. O STF veio e concedeu, em sede de cautelar, essa suspensão da decisão do TSE. Como é que o senhor viu, como cientista político, essa decisão do TSE em não conceder o efeito suspensivo? Foi uma decisão insensata, considerando o custo das eleições, considerando que ainda cabem recursos, e a gente vai conversar sobre essa situação, que cabem ainda recursos. Essa decisão do TSE não é uma decisão definitiva, é uma decisão que pode ser modificada e a gente vai entender já isso nessa discussão em sede de embargos de declaração de recursos extraordinários. O que é que o senhor entende? O senhor entendeu ou não que essa decisão do TSE foi uma decisão insensata? Não, eu não acharia insensata. Eu achei que foi uma decisão dura, no sentido, primeiro, que foram cinco votos favoráveis à cassação e dois votos, quer dizer, cinco votos desfavoráveis ao recurso de cassação, né, do Henrique Oliveira e do Zé Melo, Zé Melo e Henrique Oliveira, e dois votos favoráveis a ele. Quer dizer, e mais do que isso, de imediato, quer dizer, tem uma tradição no tribunal, na justiça eleitoral, de sempre conceder os efeitos suspensivos aos embargos, quer dizer, uma vez sendo publicado o acordo, entra aí com os embargos e os embargos teriam o efeito suspensivo e aí você teria, como se diria na linguagem jurídica, um transitário julgado. Houveria um julgamento definitivo naquela corte. Mas os ministros da corte do Tribunal Superior Eleitoral não identificaram isso, ou seja, não absorveram, não deram ao José Melo e ao Henrique Oliveira essa condição de efeito suspensivo nos seus recursos. Por isso que o ministro do Supremo Tribunal Federal, resguardando a Constituição Federal... E os direitos da ampla defesa contraditários, né? O direito da ampla defesa, do devido processo legal, que deveria ter o devido processo legal de forma correta. Como ele analisou que não houve essa observância por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ele concedeu essa eliminada numa medida de cautelado. A gente vai continuar conversando com cientista político e advogado, doutor Carlos Santiago, mas antes disso a gente vai pedir rapidamente a palavra, vai dar rapidamente a palavra a Marquinhos e Pereira. A Marquinhos e Pereira que agora está lá no Tribunal Regional Eleitoral, onde uma reunião já com todos os partidos políticos e coligações, os representantes de partidos políticos e coligações determinaram aí, o TRE determinou que vai manter o cronograma das eleições, vai estar preparado por causa das revirantes votos. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, aqui com a Marquinhos e Pereira, que já está lá. Marquinhos, qual foi essa decisão aí do TRE? Como é que está a situação? Olá, Márcia. Muito bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Ao meu lado está o diretor-geral do TRE, Messias Andrade. O TRE mantém a programação para as eleições porque ainda não foi comunicado oficialmente dessa decisão, é isso? Bom dia. Realmente, por determinação do nosso presidente, o desembargador Ido Simões, a ideia é manter o planejamento de todas as ações que nós já estamos desempenhando desde maio, quando nós fomos informados que haveria eleições diretas para o Amazonas e até presente hora não chegou nenhuma informação para nós acerca da decisão do STF e o nosso foco é continuar no planejamento do pleito até que nós sejamos informados da decisão do ministro. Está tendo uma reunião aí que é o planejamento de mídia, que vai ordenar as inserções da propaganda eleitoral. Tudo isso aí, caso venha a ser suspenso, é um trabalho perdido. Vocês têm uma preocupação com gastos? Olha, nós temos uma preocupação muito grande, não somente com gastos, mas com esforços desperdiçados dos servidores. Então, o que você imagina, a gente não está falando somente de dinheiro, mas os servidores da justiça eleitoral que passaram o final de semana, viajaram a serviço para o interior do estado, ficaram longe das suas famílias. Tudo isso será um trabalho em vão, caso realmente essa liminação chegue até nós. Falando em termos de gastos, nós já temos dinheiro investido mesmo, cerca de 3 milhões. Dinheiro que realmente o TSE nos repassou e nós já fizemos contratações, gastos com diárias e nós temos cerca de 3 milhões e meio já empenhados. Ou seja, é um valor que já está acordado entre o TRE e os fornecedores que caso nós não possamos honrar esse compromisso, nós vamos pagar multa. Então, tudo isso é desperdício de dinheiro. Então, esses valores todos que nós estamos falando representam um valor vultuoso para nós da justiça eleitoral. De um total de quanto? Qual é o total do orçamento? Inicialmente, para esse pleito, para esse turno, nós recebemos cerca de 13 milhões. Dos 13 milhões, nós estamos falando que cerca de 8 já está praticamente comprometido. Então, é um valor significante que não foi levado em conta pelos ministros, mas nós estamos aqui para cumprir as determinações. Então, a partir do momento que chegar a informação que as eleições estão oficialmente suspensas, todo o trabalho será paralisado. Obrigada pelas suas informações. Essa decisão aí também causou repercussão na Assembleia Legislativa. A gente volta ainda no programa agora com as informações lá da Assembleia. E o governador, Davi Almeida, suspendeu os compromissos hoje pela manhã. Ele tinha duas reuniões marcadas, mas não foi a sede do governo. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Marquinhos e Pereira. Obrigada pela colaboração aqui no nosso programa da comunidade. A qualquer momento, ela pode voltar com outras informações. A gente viu aí que foi disponibilizado para essa eleição suplementar 18 milhões de reais. E, segundo aqui o diretor lá do TRE, ele já disse, informou que ele já gastou 8 milhões de reais. Que despesa, né, doutor Carlos? É, eu acho que a despesa é uma situação, mas também tem a outra, né? É que é a instabilidade jurídica que está acontecendo, a instabilidade política e, acima de tudo, econômica. O Estado precisa de um governador em caráter efetivo, definitivo, para fazer programas, para melhorar a vida das pessoas. O Estado precisa, por exemplo, de uma decisão jurídica, correta, firme, em que o governante, o cidadão comum, saiba de fato quem é o governante, né? Quem é o governador atual e mais do que isso. A classe política precisa saber até para se organizar para as eleições ou não. Se vai ter ou não, né? Vamos voltar aqui para a decisão do tribunal do ministro Lewandowski. Lewandowski, ele suspendeu, ele concedeu o efeito suspensivo ao acórdão publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve alguma manifestação com relação a se vai ser a eleição direta ou indireta? Porque essa discussão ainda está em debate. A Assembleia Legislativa do Estado entrou também com pedido solicitando que as eleições fossem indiretas. Houve essa discussão? Houve essa manifestação dele no... Não, neste caso não. Tem ações no Supremo Tribunal Federal, de vários partidos, né? Inclusive o Podemos, que é do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Abdala Frasch. Eles estão aí, tem da própria Assembleia, no sentido de julgar inconstitucional a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de eleições diretas. Ou seja, o cidadão tem que votar para... é o cidadão que escolhe o seu governante. Então, tem ações no Supremo Tribunal Federal e essas ações não foram julgadas. O que foi julgado agora foi uma cautelar pedindo, na forma de... com solicitação de eliminar, pedindo o efeito suspensivo do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinava, primeiro, o afastamento do cargo do governador Zé Mero e também a eleição indireta. Então, o que o ministro Ricardo Lewandowski fez foi, imediatamente, informar ao Tribunal Regional, ao TSE e ao Tribunal Regional Eleitoral, que a eleição suplementar deveria ser suspensa. Exatamente, porque ela está no acórdão que ele suspendeu a sua execução. Agora, o que pode acontecer? O Tribunal Superior Eleitoral tem um embargo de declaração, que é uma manifestação dos advogados do governador Zé Mero, e o embargo de declaração é aquele recurso que os advogados fazem uso quando, de decisão ou acordo, tem obscuridade, omissão, ou alguns pontos controversos. Então, ele entra com esses embargos de declaração, que foi a grande celema dessa história toda, porque o TSE não concedeu efeito suspensivo. O que é que o TSE tem que fazer agora? O TSE tem que julgar os embargos, segundo a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e eu fico mais preocupado ainda, porque a gente pode ter um governador no exercício do cargo, no caso, o Zé Mero e o seu vice Henrique Oliveira, mas caçados pela Justiça Eleitoral. Foram caçados pela Justiça Eleitoral. Então, serão governadores e vice caçados, aguardando a definição dos seus recursos perante ao Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, ele não caçou, o Ricardo Lewandowski não anulou a decisão de caçação, ele anulou a publicação do acordo, o efeito desse acordo, os efeitos desse acordo, até que os recursos no Tribunal Superior Eleitoral sejam, de fato, analisados até o seu final. O que é que tem que ser feito agora? Tem que reconduzir José Mero e Henrique Oliveira para o cargo? É o que determina a decisão do Ricardo Lewandowski. Reconduz ao cargo até uma posição final. Ele diz isso lá na decisão dele? Recondução imediata ao cargo, devolver o cargo ao governador José Mero. Isso já é uma interpretação. Ele não diz nome não, ele diz o seguinte, se ele deu efeito suspensivo, se ele mandou suspender a execução do acordo, o acordo está lá, como você bem narrou. Lá está a caçação e eleições diretas. E a imedibilidade. Exatamente. Se ele mandou suspender isso, significa que, se ele mandou suspender a execução disso, significa que o José Mero continua no cargo até que o Tribunal Superior Eleitoral decida encarar definitivo sobre os embargos, ou seja, uma forma de recurso que os advogados encontram para ingressar nesse tipo de caso. Ele mandou notificar o TSE e o TRE para poder suspender imediatamente já as eleições que já estavam no cronograma, inclusive os candidatos já iam começar a fazer a propaganda eleitoral gratuita. E nessa notificação, então, o TRE supostamente teria que já notificar o governador interino, que é o governador Davi Almeida, para que ele se afaste do cargo e reconduzir novamente o governador. Eu estou frisando isso, reprisando isso, que é para a gente poder saber como vai ser esse ritmo agora, como é que vai ser esse ritmo político. O TRE recebeu essa notificação do STF, vai ter que fazer a recondução deles. Nessa notificação já vai ter que tomar essa providência. Perfeitamente. É porque o jargão do direito é muito difícil, a população está todo mundo meio assustado de saber quem é quem. Mas todo mundo está assustado, nós também estamos aqui, né? Acho que o elemento mais claro é dizer, olha, o Zé Mello, a qualquer momento, retoma o cargo, ao cargo de governador do Estado, até que os seus recursos, de fato, sejam julgados perante o Tribunal Supereleitoral. Ele não discutiu a questão do mérito, se a eleição é indireta ou indireta. Isso não está em discussão, ninguém está discutindo isso aí. O Ricardo Lewandowski nem discutiu esse assunto. Não entrou. Tem outras ações, é claro, junto ao Ricardo Lewandowski, que é do Supremo Tribunal Federal, tratando esse assunto, mas não decidiu até agora. Pode ser que ele decida amanhã, depois de amanhã, ou hoje, mas neste caso ainda não houve uma decisão. Nós sabemos que o senhor tem um outro compromisso, porque eu sei que a sua agenda deve estar lotada, mas eu vou segurar o senhor só mais um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Quer que eu avise alguém aqui que o senhor vai chegar atrasado? Já digo logo aqui que a pessoa vai saber. Vamos fazer uma concorrente. Ah, é uma concorrente? Ixi, agora que ele vai ficar aqui mesmo. A gente vai para o intervalo rapidamente, estou brincando, tá? A gente vai para o intervalo rapidamente, a gente vai voltar para poder responder a pergunta que eu quero fazer para o doutor Carlos Santiago, que é, afinal de contas, saber e aí, agora, como é que vai ficar e se ainda cabe um recurso, se essa decisão do TSE pode ser modificada. É já, já, são 11 horas e 26 minutos, não sai daí não. TSE pode ser modificada. TSE pode ser notificada.